O Caçador de Ratos O que está acontecendo? Charlie, tem um rato aqui em casa. Muito bem. Mande alguém imediatamente. Quanto vai custar? 25 dólares? Está bem. O que vai custar 25 pratas? Os matadores de rato para nos livrar do rato. Esqueça. Eu pego aquele rato e economizamos 25 pratas. Deixa o pai, ele sabe, mãe. Lá vamos nós de novo. 25 pratas para pegar um rato. Olha aqui, ratinho. Olha a sua jantinha. Eu peguei. Tire. 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 Eu peguei. Júnior, traga a marreta. Eu peguei. O que eu faço, pai? Quando eu abrir a mão, você bate. Um, dois, três. Charlie, desça daí desse forro. Tire. 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 Esse aspirador vai tirar esse rato daí. Quem que é isso? Tire-me daqui. Tire-me daqui. Mas que coisa. O Charlie esqueceu se ligado. Bessie. Bessie. Quem me chama? Charlie. Desculpe. Charlie não está aqui. Sou eu. Eu sou o Charlie. De onde está chamando, Charlie? Eu estou ligando interurbano do aspirador de pó. Mas que coisa. O que você está fazendo aí? Eu não sei o que faço aqui. Tire-me daqui. Tire. Puxa vida, muito obrigado. Eu... Desta vez ele vai pelos ares. Elásticos. Agora você vai ver. Nenhum camundongo vagabundo vai me fazer de trouxa. Desta vez eu pego. Ô, Júnior, ligue o carro. Quando eu gritar já, você pode dar a partida. Certo, pai? Já! Olhe para você e olhe para essa casa. Pode deixar que eu faça, ele disse. Eu economizo 25 dólares. Charlie, urso, você é o bolha. Ô, eu? Quer dizer, eu, eu, eu. Sim, quem é o senhor? Eu sou o matador de ratos, madame. Mandou me chamar? Oh, sim, entre. O que deseja que eu mate, madame? Este rato. O que deseja que eu mate, madame, 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 Obrigado.